A gente segue com mais informação porque novos brigadistas são certificados nas regiões do Vale do Sambito e do Médio Parnaíba. O objetivo é intensificar as equipes de prevenção tendo em vista a proximidade dos períodos mais quentes do ano. A previsão é de que a iniciativa beneficie cerca de 14 municípios do estado. 182 brigadistas florestais farão a prevenção de incêndios e preservação ambiental na região do Vale do Sambito e Médio Parnaíba. Uma das mais secas do estado. Os brigadistas foram capacitados pelo curso de formação ofertado pela Secretaria do Meio Ambiente em parceria com o Corpo de Bombeiros. Isso é um trabalho preventivo que a Secretaria do Meio Ambiente em parceria com o Corpo de Bombeiros já vem fazendo desde o início do semestre. Digo, até início do primeiro semestre. Justamente na prevenção de focos e de incêndio. O brigadista tem um papel primordial em eventos de fogo, porque ele vai combater o fogo até o Corpo de Bombeiros, se não houver o controle, até o Corpo de Bombeiros ser acionado. Esses 182 brigadistas que receberam EPIs e os municípios receberam material contra incêndio, eles ficam na região do Vale do Sambito. Então são 13 municípios onde esses 182 brigadistas foram entregues esse material. Nos oito meses de 2024, o Piauí registra 1.945 focos de incêndio. Neste mês de agosto, são 515 registros. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, esses registros ficam 10 vezes maiores nesta época do ano. Além desses dados, boletins diários de monitoramento são emitidos pela SEMAR. Até esta quinta-feira, dia 22 de agosto, foram registrados 187 focos de fogo e 41 focos de calor nos municípios de Buriti dos Lopes, Caxingó, Nazaré do Piauí, São José do Peixe, Floriano, Colônia do Piauí, São Miguel do Fidalgo e Flores do Piauí. Apesar do alerta, a SEMAR avalia que os índices estão dentro da normalidade. Por enquanto, no mês de agosto, como eu acabei de falar, os números de queimadas estão aquém. Mas a perspectiva de queimadas sempre são as mesmas. Em relação ao ano passado, nós estamos um pouco aquém. Porque o ano passado houve aquelas ondas de calor, onde essas queimadas foram muito mais intensas. Mas a determinação do secretário é que a sala de monitoramento se mantenha atenta para justamente naqueles focos de incêndio, onde tiver brigada, essas brigadas serem acionadas e onde os fogos, onde essa queimada for no município polo, acionar o corpo de bombeiros. Justamente para evitar danos materiais, prejuízos e principalmente dano à vida. Obrigado.